Você está me dizendo que ela queria vender a casa e você não. E daí? Daí um comerciante, recém estabelecido na cidade, fez uma oferta pela casa 3 milhões, se não me engano. Um dia eu chego do trabalho, está um advogado amigo nosso na porta com uma amiga minha que é testemunha. A Fátima tinha vendido a casa e fugido para o Rio com dinheiro sem me deixar um bilhete, nada. Eu fiquei desesperada e vim atrás dela porque eu não conseguia acreditar que a minha própria filha tivesse me deixado no meio da rua assim. Eu não tinha como sobreviver, comecei a vender sanduíche na praia. E um dia eu estou na praia, encontro a Maria de Fátima, a Maria de Fátima vira a cara para mim, por quê? Porque naturalmente uma moça inteligente, sensível como a Maria de Fátima, deve ter ficado chocada de ver a própria mãe vendendo sanduíche na praia, você não acha? Eu não acho, dona Dete, eu não acho, não acredito que não tenha nenhuma pessoa que ache. Não, mas pera um pouquinho, eu se encontrasse a minha mãe vendendo sanduíche na praia, eu não ia virar a cara para a minha mãe, eu enterrava a cara inteira na areia. Peraí, Odete, você não pode... Fica quieta, nossa mãe era jeca, mas não vendia sanduíche na praia. Essa senhora está dizendo que a Fátima fugiu da cidade e a deixou no meio da rua? Senta aqui. Eu teria feito exatamente a mesma coisa. Ou você pensa, minha filha, que esta história é novidade para mim? Para mim? Quando o Afonso começou a namorar a Maria de Fátima, e que ela era assim bastante reticente quando se falava da família, eu mandei um funcionário nosso lá da empresa fazer umas investigações, e no dia seguinte eu sabia de toda essa história. Aliás, a sua cidade inteira comenta essa história. Imagina você que apareceu um comerciante lá querendo comprar a casa, ofereceu três milhões e ela regateou. Não aceitou, pediu mais e o homem pagou, vendeu por três e quinhentos. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu teria feito a mesma coisa. A Maria de Fátima é uma moça muito forte, muito inteligente. Ou você acha que eu ia deixar o meu único filho se casar sem fazer uma pequena investigação e tomar informações a respeito da noiva? A sua filha é uma moça excelente, que descobriu muito cedo que existe o nosso mundo e esse mundinho aí no qual vocês vivem. E lutou bastante pra conseguir passar pro lado de cá. E passou. E vai ter sempre o meu apoio. Ela vai ter sempre o meu apoio incondicional. O que é, Celina? Você pode imaginar uma menina como essa, inteligente, sensível, como a Maria de Fátima é, morando numa cidadezinha de interior, ao lado da mãe, no dia do aniversário, pagando bolinho com velhinha, com olhinho de sogra, cocadinha, docinho de leite, salgadinho enfeitado com florzinha de tomate. Minha senhora, a minha paciência tem limites. A senhora pode ficar aqui conversando com a sua filha, se quiser, converse com ela, porque drama de circo eu detesto desde criança. Vamos, Celina. Com licença, minha filha, se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui na antessala. Você desculpe, mas realmente sua mãe é personagem de melodrama. Odeci, eu acho. Você não acha coisa nenhuma. Vamos indo. Vem ver com o ar, cê, cê, sou desistosa. Aperto que cê não me marcou. Odeci, não tem personagens. Me dão isso, o ar. Ate, ate! Cê me separou do homem que eu amo. Eu precisei. Não tive outra escolha, não. Tá casado com outra? Tá com ódio de mim? Tá com raiva de mim por tua causa? Azar o seu! Porque eu fiz o possível pra você ficar do meu lado. Ondeio, você! Ondeio! Ondeio! Ondeio você! Ondeio você! Pode rasgar ele inteiro? Porque com o dinheiro que eu vou ter, eu posso ter dez desse. Eu não falei nada dos dólares. porque teu amante esteve lá e eu não quis prejudicar o Ivan. A tua sorte é que eu não quero prejudicar o Ivan. Sorte é do Ivan! Não tem que viver o resto da vida numa mulher ridícula igual a você. Geral da gordura! Eu te odeio. Eu odeio vocês. Eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo. Nojo! Eu perdi tudo. Eu perdi o homem que eu amo. Vocês me tiraram tudo. Mas eu tenho a minha consciência limpa. E é com ela que eu vou ter força. É com ela que eu vou subir. E um dia você vai cair. Eu vou só ficar esperando a hora de você cair. Rogando praga. Não é praga. É a vida, Mara de Fátima. A vida que você construiu pra você. A vida que você tá querendo pra você. Você vai cair. E no dia que você cair. Você vai precisar de mim. Você vai me procurar. Você vai bater na minha porta. E eu vou ter o enorme prazer de bater a porta na minha casa na tua cara. Monstro!